É o Arthur É o Arthur Caraca, o Arthur é cheio das skins e é Minecraft, mano Tá arrumando dinheiro aonde, filho de rapariga Chama eu aí, ô Ou tu tá jogando Ele é irmão seu? Não, é meu irmão não Como é que ele tem tanto skin, velho? Fala aí, Arthur, como é que você tem tanto skin? Tu rico, mano Ué Dinheiro Molequinha, é uma ostentação, vi Tá maroco, meu guerreiro Ó aí, cara Tem quantos anos, Arthur? Eu tô jogando no iPad Porque meu celular é o iPhone 6 Filha da puta aqui, baraca Ó, morri, viado Fui na Disney que matou eu, velho Corre lá nele, corre lá nele Aí É o Arthur? Eu tô jogando no iPad Porque meu celular é o iPhone 6 Qual que é o teu iPad? Eu não sei, eu acho que é 2018 Sei lá Aí sim, mano É Tá burguêsão tu aí, mano Eu tô esperando aqui Você ia morrer Baixa, baixa Tô bem Eu tô muito feliz Menos um e tem outro Menos um e tem outro, caveira Tá roxando, caveira Tá roxando, caveira Aí, caveira Sou frente, sou frente Cadê você? Construa, construa, construa São dois São dois, mano Caveira Nossa, com muita vida Tirei muita vida dele Tirei muita vida dele Pera aí, Arthur Rapidão Cadê vocês, miado? Pera aí, Arthur Rapidinho Tá muito miado, velho Tirei tudo de cruzeiro Ah, tá de escudo ainda, caveira Tá maluco Quase morri, mano Você falou com o escudo do cara Eu quase morri pra ele, velho Vou morrer, vou morrer Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Aí, carai Passa a cal errada não, mano Se não arrancou o escudo do cara Você me avisa, carai Acabou? Acabou? Vocês estão me ouvindo? Tamo, tamo Pera aí, Arthur Pera aí que nós tá na treta Nossa, cara Quase me matou O caveira falou que tava sem shield E ruschei o cara Ele quase te matou Porque tá double pistol, viado Não, mano Ele tava full shield, mano Dei dois tiros de doze nele E não arrancou o escudo, velho Me arruma esses double pistos pra mim Tive que finalizar ele na... Airdrop ali, ó Vamo ver se aquele airdrop tem Scar, velho, pra gente Sky Gear Mais em frente, mais em frente, mais em frente Paraca! Sai daqui daqui! Ai que susto, mano Eu errei que susto, velho Peguei um E outra miado, outra miado, outra miado Cara, não morreu com minhas bombas, velho Caralho, achou o HD com solução, hein? Tem mais! Tem mais! Morre, 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 morre! Mata, mata, mata! Atrás de você, atrás de você! Atrás! Atrás de você! Porra, maraca! Acabou Cabeu minha condição, acabou minha condição Mata aí, mata aí, mata aí Eu e eu e Boa, garoto! Caralho, porra! Cadê você? Cadê você? É o aqui, viado! O cabelinho tá mó rei Nossa, esse cara chegou do nada, mano! Que treta do caralho, velho! Olha minha vida como é que ficou Ainda matei um ainda, hein? Olha minha vida como é que tá Eu vi, mas eu ainda consegui matar um ainda, velho Nossa, valeu pelas moedas Valeu pelas moedas, Neon Neon! Tamo junto, mano Não, e esse cara que construía pra caramba? Ei, baraco, o cara construía, hein, velho? Ô, deixa alguma coisa pra mim aí Bala, bala de M4, principalmente, velho Mano, bala? Eu quero nem saber de bala, não Eu quero nem curar, foi a minha vida Tem loot pra caramba lá fora, foi Tem bala pra todo mundo, velho Tem 4 cara morto aí, velho Ó, tem lança-foguete aqui, ó Lança-foguete aqui, ó Não, eu quero lança-granada Tem lança-granada? Tem lança-granada Tá maluco Que merda que deu aqui, velho Que merda que deu aqui, velho Que merda que deu aqui, velho Ó, mais lança-foguete aqui, ó Mais lança-foguete aqui, ó Mais granada aqui Tem um M4 azul ali, caveiro Não sei o que que cê tá aí Tô descalma, mano Cadê a lança-granada, velho? Tá aqui, ó Aqui, ó Aqui, onde eu tô aqui, ó Azul ali, ó Tem bala dele aí, ó E bala aqui também, ó Não, lá de trás já peguei Lá de trás já peguei, já peguei Não, aqui, ó Onde eu tô aqui, ó Bala aqui, ó Já peguei, mano Tô full, tô full Tem como pegar mais, não Ah, beleza Nossa, que treta louca que deu aí, mano Tá maluco, velho Nossa, mano Achei que a gente ia morrer, velho Nossa, que treta, viado Mano, o cara de rampão, mano O cara construiu bem pra caramba Não consegui matar ele, velho Eu toquei duas granadas nele A granada não acertou ele, velho Taquei dentro da construção dele, velho Ah, ali, 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 ó Direito, direito Ele pegou pula-pula Segue ele, segue ele, segue ele Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo Tá de rampão Quebra, quebra Quebra, quebra Correu Não, ele tá de pulo, pulo Tá de pulo, pulo Tá de pulo, pulo Cê viu? Na velocidade da luz, viado Meu Deus, velho Tá bom, até agora nós pegamos as tretas loucas, mas nós matamos tudo Vamos sair dessa cratera aqui, velho Tem gastro de ficar aqui dentro estranho, velho Pode ficar aqui dentro não, na moral Sai daqui, vamos sair daqui Lá em cima tem uma construção estranha lá, ó Ah, tiro, tiro, tiro Vai, 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 vai Mais positivo aqui, ó, é esse, ó É esse, ó 240, 240, 240, aham Aqui, ó Ai, o cara daqui WTF, dois caras Eu vou chegar tarde, eu vou chegar tarde Eu vou chegar tarde Volta, volta pra cá Volta pra cá Boa Matei os dois Nossa, arrebentei, velho Já tô, já tô, já tô Nossa, destruí esses caras, mano Fiquei até com dó Nossa, meu Ah, um tanto de cara de onda ali, Capira Olha, não aberto, não Vem, 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 vem Vamos aproximar, vamos aproximar Tira não, tira não, tira não Tira não Opa Ah O que foi? Porque, moço Matei os dois, tramando de longe Nossa, matou dois Nossa, que cagada, viado Tira em cima, tira em cima Já veio, já veio, já veio, já veio Tô, dois Oh, oh, na moral, mintei, viado Porra, mano O que é isso? O que é isso? Peguei os dois, bá, acabou É você danjando a granada? Só falta um, cabelo Omitei, essa partida eu vou até postar, na moral Que partida da época, velho Nossa, eu tô full dos full, velho Full de tudo, eu tô, velho Nossa, que vergonha, mano Só falta um cara só, velho Louco demais, mano, tá maluco Eu tô só mais um, cara, hein, gente Deve tá full dele, quer ver? Rambam, 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 rambam Rambam, cabelo, rambam Ui Essa doeu Essa doeu Peguei o coisa ainda Rapaz O cara tentou matar eu, comecei a construir que nem um maluco, velho Deu uma dosada nele no ar, caveira Deu uma dosada nele no ar, caveira Eu vi, porra Eu tava com você Viu, amigo? Eu tava no ar ainda Bum, fodeu um Ele... Ficava que nem lixo Tchau 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 Tchau